Música Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho uma receita muito curiosa chamada lasanha de alface. Foi um amigo meu da Saeve, um Mauro que trabalha na Saeve ambiental até hoje, que me ensinou essa receita. Nós gravamos para o programa Clube do Saevinho. Achei muito curioso. Quando ele falou assim, lasanha de alface, eu falei, esse cara deve estar de brincadeira. Não existe isso. Existe. Claro que é uma lasanha especial, uma comida fitness, uma comida mais saudável e que não vai ao forno. Qual que é o principal ingrediente da nossa lasanha de alface? Vocês gostam de alface? Eu gosto, vovô. A resposta está... Exata! Aí, exata a resposta. Muito bem, acertou quem falou alface. É isso mesmo, tá? Nós iremos utilizar o alface ao invés da massa. Então é uma receita muito simples. Os ingredientes que eu utilizei nessa receita são maionese, queijo, mussarela, presunto, alface, a nossa rainha dessa receita, claro, e tomate, tá? Eu estou aqui, no caso, fazendo uma travessa menor, tá? Porque vai ser algo que eu vou comer com a minha família aqui em casa. Mas quem quiser receber visitas ou fazer uma travessa maior, não tem problema. Só vai aumentar as quantidades que vai utilizar. É uma receita muito simples, saudável e gostosa. Essa opção é muito bacana para quem gosta de jantar saladas à noite. Às vezes a pessoa fala assim, ah, não queria jantar arroz e feijão para não engordar e tal. Salada de alface é uma boa pedida nesse caso, justamente porque você vai comer algo saudável, tá? E vai te deixar saciado durante a noite. Então, vamos à receita. Muito bem, pessoal. Então, eu vou começar com a base. Aí, no caso, eu vou colocar aqui as folhas de alface. Essas folhas de alface aqui, eu já lavei o alface, deixei lá 10 minutinhos uma solução com água e cloro. Depois tirei e temperei com azeite, com vinagre, sal e pimenta. Então, é aquela tempera que vocês já utilizam. Tem gente que gosta de colocar aqui na hora mesmo, tá? Um sal, uma pimentinha, mas aí fica a critério. Então, eu coloco algumas folhas da minha querida alface. Depois, vou colocar o presunto e queijo, ó. Vou acomodando os dois aqui. Aqui, como eu tenho um pote pequeno, eu vou colocar só uma fatia aqui e outra ali para completar. Muito bem, coloquei o queijo. Agora, vou colocar o nosso digníssimo presunto. Se você não gosta de presunto, você pode colocar mortadela, você pode colocar, no caso, peito de peru, salame. Quem gosta de salame, pode colocar também. E aqui, para não ficar muito seca, o que eu fiz? Aqui eu tenho uma maionese temperada. Eu peguei a maionese, coloquei cheiro verde, salsinha, outros ingredientes. E coloquei aqui, ó. Quem fala assim, ah, não posso comer maionese, ou não gosto de maionese, você pode colocar um creme de leite temperado. Põe um pouquinho de sal. Tempera ele com sal, com pimenta, tá? Pode colocar um pouco de requeijão. Quem gosta de requeijão também pode substituir por requeijão. Não tem problema. Muito bem, depois que eu fiz essa primeira camada, é só repetir a operação. Vou fazer outras camadas. Coloco de novo alface, queijo, presunto e mais a nossa maionese. Pessoal, olha que lindo, que maravilha que fica, tá? Muito gostoso, muito saboroso. Olha só que bonitão aqui na sua casa, ó. Sua janta, ó. E fica realmente uma pilha, assim, de lasanha. Só que essa aqui é mais saudável que a outra, né? Não engorda tanto. Gostoso. Crocante. Muito gostoso. A crocância do alface combina com presunto e queijo. E uma dica, isso aqui é um ótimo recheio de lanche. Quem não está de regime, é uma ótima opção. Você pode comprar aquela baguete ou aquele pão com jejum gostoso. Colocar essa lasanha de alface, que vai ser sucesso garantido. Podem confiar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Façam aí na casa de vocês uma excelente opção de janta. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.